Tentem imaginar aqui a situação, desenhem aqui algumas retas e a gente vai pensar sobre elas. E nós vamos falar algumas coisas específicas, tá? Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, eu tenho duas retas que a gente fala que são retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se interceptam num ponto. Aqui, eu tenho duas retas paralelas, vou chamar uma reta aqui de R e a outra reta aqui de S. Repara, a reta R é paralela à reta S. E aqui, eu quero colocar duas retas iguais, reta R igual a reta S. A princípio, pode não fazer muito sentido, gente, mas eu vou mostrar como é que funciona, tá? Então, tenta imaginar aqui, são três situações diferentes. Primeiro caso aqui, a gente tem retas concorrentes. Segundo caso, a gente tem retas paralelas. E o terceiro caso aqui, a gente tem retas coincidentes. São três situações diferentes, tá? Primeira coisa importante que eu preciso que vocês entendam. Essas retas, elas têm equações. É lógico que a equação dessa reta verde aqui é diferente da equação dessa reta que está de vermelho. Aqui também as equações vão ser diferentes. Mas eu quero que vocês entendam alguns detalhes, tá? Essas duas equações, obviamente, elas são diferentes. Mas nesse ponto aqui, as duas funções se interceptam. Isso significa que naquele ponto, aquelas duas funções são iguais. Aqui, elas nunca se interceptam. O que isso está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer que aquelas duas retas ali, elas nunca vão ser iguais. Você pode fazer o que você quiser. Nunca vai dar para igualar. E aqui é o contrário, né? Aqui as duas retas, elas são coincidentes. Ou seja, é como se eu tivesse uma reta em cima da outra. É exatamente igual. É a mesma reta. Aí, o que pode acontecer? Ele pode perguntar sobre posição relativa entre duas retas. E aí, ele te dá a equação da reta e vai querer saber a respeito dessa posição relativa. Dentro de retas concorrentes, a gente vai ver um caso especial. Mas, antes, eu quero que você tente entender. A gente falou sobre variação linear e eu falei bastante sobre o coeficiente angular, que é a taxa de variação da função. Essa taxa de variação da função, ela está relacionada ao ângulo que a reta forma com o eixo x. Aqui eu não coloquei, mas aqui é o eixo x. Então, essa taxa de variação está relacionada com esse ângulo que está aqui. Mas está relacionada como? Por exemplo, se eu quero o A da reta S, a reta S que é a vermelha. Eu tenho que vir aqui e fazer a tangente do ângulo alfa. Se eu quero descobrir quanto que vale o A da reta R, eu tenho que fazer a tangente do ângulo beta. Repara um detalhe importante. Aqui, o ângulo alfa é diferente do ângulo beta. Então, a tangente do ângulo alfa vai ser diferente da tangente do ângulo beta. Ou seja, o A da reta R vai ser diferente do A da reta S. Onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda o seguinte. Se você estiver analisando duas equações de reta e perceber que os coeficientes angulares são diferentes, qual que é o significado disso? Se os coeficientes angulares são diferentes, é porque as retas vão ser retas concorrentes. Sempre que os coeficientes angulares forem diferentes, é porque as retas vão se interceptar. E isso acontece porque elas são retas concorrentes. Agora, aqui já é uma situação bem diferente. Por quê? Lembra aí agora de geometria simples. Agora, eu quero falar sobre duas retas que são paralelas. Então, por exemplo, imagina que eu chamo esse ângulo aqui de alfa, que eu chamo esse ângulo aqui de beta. Se as retas são paralelas, o que eu posso falar sobre o alfa e o beta? O alfa e o beta vão ser iguais. Então, se eu vier aqui e quiser calcular o A da reta R, o A da reta R vai ser a tangente do ângulo alfa. O A da reta S vai ser também a tangente do ângulo alfa. Ah, Ju, mas aqui está escrito beta. Sim, só que se as retas são paralelas, esses coeficientes angulares vão ser iguais, porque a inclinação é a mesma. Então, o A da reta S também vai ser a tangente do ângulo alfa. Como é o mesmo ângulo, o que a gente pode esperar aqui? A gente pode falar que o A da reta S é exatamente igual ao A da reta R. Então, tenta entender. Se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, significa que elas têm a mesma inclinação. Então, é bem provável de que elas sejam paralelas. Ah, Ju, como assim é bem provável que elas sejam paralelas? É porque elas podem ser coincidentes. Nós vamos chegar lá. Mas eu quero que você analise uma outra ideia. Lembra que, para mim, esse ponto é o B. Então, aqui eu teria o B da reta R. Aqui, eu teria o B da reta S. Observa, não faça ideia de quanto vale nenhum dos dois, mas uma coisa você pode ter certeza. O B da reta R é diferente do B da reta S. Então, para duas retas serem paralelas, primeiro, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular. Ou seja, elas têm que ter a mesma inclinação. Agora, além de elas terem a mesma inclinação, elas vão ter coeficientes lineares diferentes. Ou seja, o B vai ser diferente para as duas. Ah, Ju, não estou entendendo por que tem que ser diferente. É porque senão cai nesse caso. Aqui é a mesma reta. Então, aqui, imagina que aqui eu tenho um ângulo alfa. É lógico que o A da reta R vai ser igual ao A da reta S. Só que o B da reta R também vai ser igual ao B da reta S. Então, quando a gente fala que duas retas são coincidentes, elas são mais do que paralelas. Na verdade, elas são idênticas. Elas têm o mesmo A e têm o mesmo B. Como é que isso pode aparecer na sua prova do Enem? Então, é lógico que ele vai colocar um contexto. E aí, a partir do contexto que eles vão colocar, eles vão te perguntar a posição relativa. E a gente vai ver isso em exemplos. Antes de seguir, eu vou mostrar já um exemplo. Mas eu quero que você já comece a lembrar aí que a gente vai ter um caso especial aqui, de retas concorrentes. Mas antes de falar sobre isso, eu quero mostrar um exemplo. O UTM, Universal Transversa de Mercarton, é um sistema de coordenadas baseado no plano cartesiano, eixo XY, e uso o metro como unidade para medir distâncias e determinar a posição de um objeto. Diferentemente das coordenadas geográficas ou geodésicas, o sistema UTM não acompanha a curvatura da Terra. E por isso, seus pares ordenados são também chamados de coordenadas planas. Imagine que dois satélites estejam em órbita, ao redor da Terra, e com a mesma altitude. Usando coordenadas UTM, é possível descobrir as equações que regem os movimentos de cada um desses satélites. Considere que os dois satélites tenham sido colocados em órbita no mesmo momento. Após os lançamentos, os responsáveis resolveram refazer os cálculos para confirmarem que não há nenhuma possibilidade de os dois satélites lançados se chocarem. Porém, uma das equações estava incompleta. Repare. Aí, observe. S1, 10X menos 4Y mais 1 é igual a zero. E S2, 45X menos MY menos 8 é igual a zero. Para que tudo corra bem, ou seja, para que os satélites não se choquem, o valor de M tem que ser igual a... Então, vê se vocês conseguiram entender. Primeiro, é uma questão bem no estilo do Enem, tá? Estou pegando ali a trajetória de dois satélites. Repara que são coordenadas planas, porque eles conseguem fazer isso com esse sistema, tá? E aí, eu tenho duas trajetórias que seguem a ideia de uma reta. Então, são duas trajetórias retilíneas. Esses dois satélites foram lançados usando essas retas, né? E aí, eu quero saber o que precisa acontecer com o M para que os satélites não se choquem, ou seja, para que não haja uma colisão entre eles, né? Para que as trajetórias não se interceptem. O que você tinha que pensar para resolver uma questão dessa? Porque, a princípio, você pode ficar assim, ah, Ju, mas eu não sei o que eu ia fazer para resolver essa questão, não. Então, é simplesmente você entender que se tratam de duas retas e pensar o que vai ter que acontecer com esse parâmetro que está faltando para que, de fato, as duas retas não se interceptem. Ah, Ju, para começar, eu nem consegui enxergar que eram duas retas. Então, galera, primeiro detalhe aqui. O que acontece aqui nessa situação é que ele te deu a equação da reta numa forma que a gente não está muito acostumado. A gente está acostumado com esse formato, Y igual a AX mais B. Esse formato que está aqui, gente, a gente chama de equação reduzida. Vou escrever assim, equação reduzida. Por que eu gosto da equação reduzida? Porque na equação reduzida, você é só de olhar para ela, você consegue descobrir qual é o coeficiente angular, ou seja, qual é a taxa de variação da função. E você também já consegue descobrir onde que essa reta vai cortar o eixo Y. Por que você consegue descobrir isso? Porque é o B. Então, eu gosto muito da equação reduzida. Porém, ele pode escrever isso aqui na forma geral. O que seria a forma geral? Seria isso aqui, AX mais BY mais C igual a zero. Isso aqui é a equação geral da minha reta. As duas vão ser boas para a gente, tá? Mas se você quiser analisar algum parâmetro, o conselho que eu te dou é faça isso na equação reduzida. Por que eu te aconselho a pensar isso na equação reduzida? Porque aí você vai olhar para ela de cara e vai saber quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Ah, Ju, mas então o que eu faço aqui? Então, a gente vai ajeitar. Repara, qual que é a equação do satélite 1? A equação do satélite 1 é 10X menos 4Y mais 1 igual a zero. E a equação do satélite 2 é 45X menos MY menos 8 igual a zero. O que você tem que colocar na sua cabeça? São duas retas. Eu não quero que essas duas retas se interceptem. Para elas não se interceptarem nunca, o que tem que acontecer com essas duas retas? Para elas não se encontrarem, elas têm que ser paralelas. E para duas retas serem paralelas, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular. Aí toma cuidado, porque alguém pode olhar aqui e falar assim, Ju, não vai ter como não. Porque quem está acompanhando o X aqui é 10, quem está acompanhando o X aqui é 45. Você não pode pensar assim. Por que você não pode pensar assim? Porque não está na forma reduzida, está na forma geral. Você primeiro vai ter que escrever isso aqui na forma reduzida. E o que significa escrever na forma reduzida? É você isolar o Y. Repara, aqui tem menos 4Y. Vou passar ele para lá. Vê se faz sentido. Vai ficar algo assim, ó. 10X mais 1 vai ser igual a 4Y. Passo 4 dividindo. Eu vou fazer separado aqui. Vê se eu posso fazer isso. Vai ficar 10X sobre 4 mais 1 sobre 4. E isso vai ser igual a Y. Ah, Ju, eu posso separar? Pode separar. O que você não pode é fazer assim, ó. 10X mais 1 sobre 4 e cancelar esse 4 com 10. Isso você não pode fazer. Mas escrever separado você pode. Mas para que escrever separado? Para você poder simplificar. Por exemplo, aqui por 2 dá 2. Aqui por 2 dá 5. O que vai virar a nossa equação? Vai ficar 5 meios de X mais 1 quarto vai ser igual ao Y. Agora você sabe exatamente quem é o seu coeficiente angular. Seu coeficiente angular aqui, ó. O A1 vai ser 5 meios. Vou fazer a mesma coisa, só que agora com a outra reta. Eu tenho que isolar o Y. Como aqui está negativo, eu vou passar ele para o lado direito. Vai ficar assim. 45X menos 8. Vai ser igual a MY. O M passa dividindo. Vai ser 45 sobre M. vezes X menos 8 sobre M. Isso vai ter que ser igual a Y. Agora acompanha aqui comigo, tá? Quem que é o A dessa reta? O A dessa reta é 45 sobre M. Então, esse aqui vai ser o nosso A2. Como eu quero que as retas não se interceptem, eu preciso que A1 seja igual ao A2. Então, 5 meios vai ter que ser igual a 45 sobre M. Multiplica cruzado. 5M vai ser igual a 90. O que vai ter que ser o M, hein? Vai ser 90 dividido por 5. 90 dividido por 5 vai dar 18. Então, para que essas retas não se interceptem, ou seja, para que as trajetórias não se interceptem, o A da reta 2, o A da trajetória do satélite 2 vai ter que ser igual a 18. O A não, desculpa. O M, né? Que é a parte que falta. O M que está faltando ali vai ter que ser igual a 18. O que o Enem pode fazer? O Enem, gente, pode colocar outros contextos, tá? Por exemplo, pode ser duas ciclovias. Fala assim, ah, tem uma cidade plana que é cortada por ciclovias. O prefeito já construiu uma ciclovia que é dada por essa equação. Agora, ele quer construir uma outra ciclovia que seja dada por essa equação. Mas ele não quer que essas duas ciclovias se cruzem. Quem que deve ser o M aqui que está faltando? Eles vão colocar algum contexto. Não sei que contexto que vai ser. Mas ele vai querer falar sobre as retas não se interceptarem. Ou então, podia ser justamente perguntando em que ponto, por exemplo, que as duas vão se interceptar. Aí você ia ter que descobrir aqui os coeficientes angulares, né? Descobrir aqui a parte que está faltando e depois igualar as duas. É bem a cara do Enem mesmo. Ju, por que você pode passar o 4 dividindo 10x e 1 ao mesmo tempo? Porque ele está dividindo todo mundo. Na verdade, o 4 passa dividindo todo mundo. É assim, ó. 10x sobre 4. 10x mais 1 sobre 4. Então, o y é isso. Eu poderia deixar assim. Só que aí você teria que analisar. Quem é o A? O A é todo mundo que acompanha o x. Então, o A é 10 quartos. Quem é o B? O B é 1 quarto. Para ficar mais visual, a gente separa. E a gente pode fazer isso. Eu vou simplesmente escrever 10x sobre 4 mais 1 sobre 4. É o mesmo denominador. Se eu mantiver o denominador, é só somar quem está em cima. Ju, só daria para resolver essa questão usando a equação reduzida? Se sim, você aconselha sempre a usar a fórmula reduzida? Não, tem gente que decora, né? Eu não acho saudável. Eu não gosto de decorar nem o que precisa, gente. Quem dirá o que não tem necessidade. Mas a gente que decora uma fórmula. A pessoa vem aqui e fala assim. Ax mais By mais C igual a zero. Então, By vai ser igual a menos Ax menos C. Então, Y é menos A sobre Bx menos C sobre B. Então, tem gente que decora isso aqui. Fala assim, o coeficiente angular é menos A sobre B. Aí a pessoa vem aqui e faz, ó. Quem que seria o A aqui? O A aqui seria 45. Então, seria menos 45 dividido por B. Quem que seria o B? O B seria menos M. Aí a pessoa decora isso e vai lá e iguala 5 meios. Se você quiser decorar isso, fica à vontade. Mas a chance de você se confundir, de errar algum sinal, é muito grande. De não identificar exatamente quem é o A, quem é o B, é muito grande. Então, eu aconselho sim a usar na forma reduzida.